Hi Star, estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal e o vídeo de hoje é mostrando nosso material escolar É escolar não né, que a gente não tá mais na escola, só na faculdade mesmo Da faculdade 2023 E vamos começar mostrando aqui pra vocês, gente, sem enrolação esse vídeo, tá? Eu vou começar mostrando a mochila, que é uma coisa que a gente não mostrou lá no vídeo que a gente postou no TikTok Até mesmo aqui no short do YouTube E tem muita coisa que a gente não mostrou naqueles vídeos, gente, então a gente vai mostrar aqui Olha aí, gente, nossa mochilinha Compramos uma preta e uma roxa, essa aqui é enorme, gente Gente, é muito grande, eu ia comprar mochila daquelas pequenininhas, mas assim, eu gostei dessa Eu não tava encontrando assim uma Essa aqui é média Gente, sério, meu Deus, gente, foi uma luta pra achar a mochila Porque as mochilas tão muito caras, gente, misericórdia Tinha umas de 300, 400 reais Eu achei que tinha um material completo já dentro da mochila, gente, porque não é possível, né? E aí, parece a ver Mas enfim, gente, essas aqui a gente gostou, a minha é a roupa Eu não vou dizer, a gente nem decidiu de quem vai ser quem ganha É, nem decidiu de quem vai ser quem ganha Vai ser de quem? Gente, a gente tem, ó, três pra esse ano Mas assim, a gente não comprou os três Porque a gente já tinha do ano passado, assim E, gente, na minha faculdade a gente não fica muito copiando, sabe? O professor ficar escrevendo lá no quadro, o aluno copia Não, é tudo slide, quem quiser Chega em casa e faz seu resumo, gente Então tem muita folha sobrando Por isso que a gente não comprou, tem muita folha sobrando mesmo Olha aí, gente A gente faz bastante resumo, tá, gente? Eu estudo Mas tem muita folha Aí tá, primeiramente esses aqui, ó Que eles são os mais básicos Foram os que a gente menos usou A gente usou só mais que tá em casa A gente vai usar bastante esse ano Tem esse aqui A gente tá focando Aí, ó, focou um pouco Sim Ele é lindo Sim, é um rosa e um azul Eles têm figurinha Cadê, ó? Ó, meu álbum completinho Ó, tem lugar pra guardar coisinha aqui Tem... Ah, não tem um figurinha Não tem figurinha, né? Eu tenho Ah, não tem figurinha Já se foi minha figurinha, gente Meu álbum foi roubado E, gente, o último é esse aqui Que pra mim, de todos aqui, é o mais lindo Da minha irmã é uma vibe mais sereia Gente, tem uma vibe mais sereia É, uma vibe sereia também E esses são os dois últimos cadernos Olha aqui, gente, lindos Ainda tem figurinha também Tem lugar pra guardar coisinha, assim Ótimo Já vamos para os próximos materiais Agora vamos pro estojo Que foi outra coisa que a gente não mostrou lá no vídeo curso Que a gente fez pro TikTok e pro short, né? Enfim E aí, só abri no meu ainda Compramos um rosa e um azul Gente, que fofinho Eles são bem básicos A gente gostou deles Sim, vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês Ai, gente Ferrou Ah, não, gente Que isso? Ai, foi Ó, gente Ó, tipo uma redinha pra colocar as coisas aqui dentro Enfincadinha Tem lugar de colocar lápis assim, enfincadinho É ótimo, gente Assim, básico Mas muito bom Tem das cores também Bem pastel E combina com os cadernos, né? Caderno rosa e azul que a gente tem Combina E agora vamos mostrar o que a gente vai colocar aqui dentro, né, gente? Caneta, canetinha não Tudo Lápis, tudo Vamos mostrar aqui Começando com o lápis, gente Ó, tem bastante aqui A gente comprou alguns E alguns a gente tá usando do ano passado Que a gente comprou no finalzinho do ano Então ela ainda tá, ó, inteirinho pra gente usar Lápis normal A gente tem que mostrar E as canetas vermelhas aqui, ó Tem bastante Porque a gente usa bastante, né? Pra poder fazer os resumos e afins E também a gente tem caneta azul Que, gente Caneta azul eu não comprei nenhuma esse ano São tudo do ano passado E foi surpresa A gente foi ver O que sobrou do nosso material E sobrou muita coisa Tipo, na época da escola, gente Sumia tudo Não sei O da faculdade a gente tá roubando não Que bom E continuando as canetas Agora vamos mostrar pra vocês As canetas que a gente pediu na Shein A gente nunca tinha pedido caneta Material escolar, né? É, nada Na Shein Olha, gente Elas são em tons pastéis São todas pretas, tá, gente? Parece que é rosa Mas elas são caneta preta mesmo Sim Ponta fina, ótima A gente já testou E são muito fofinhas, gente Olha isso Pra finalizar as canetas Canetas coloridas A gente ama usar canetas coloridas Pra fazer resumo Não sei poder que resumo Só todo preto A gente tem caneta rosa Cadê? Separar aqui, ó As canetas rosa Pra fazer resumo Aí nossas cores favoritas Assim, favoritas Pra escrever É rosa e vermelho, gente Com o preto E também temos aqui, ó Amarelo e verde Que são do ano passado Mas, gente Eu acho que nunca usou A gente usou uma, duas Sei lá, não sei Porque não fica muito bonito Assim, não E pra finalizar Duas roxas E uma azul Mas ela é mais brilhosa Assim, não é como se fosse Caneta azul mesmo E uma laranja brilhosa também Agora uma coisa Que a gente acha Muito satisfatória, gente Que é os marcates Comenta aí Vocês também gostam De comprar marcates Mas, assim, acontece Que a gente não usa muito Realmente, gente Mas compramos aqui, ó Três rosas Um verde, um amarelo Um vermelho Que a gente nunca tinha comprado Roxo, laranja E mais duas vezes Esse amarelo Bastante marcates Esse, gente Eu acho que suficiente Pra quem viu aquele vídeo A gente comprando Nossos materiais aí No short Ou no TikTok Ai, gente A minha irmã não deixou Eu comprei um post-it Porque a gente nunca usa Usa bem raramente Pra falar a verdade Mas, gente Pra minha honra Eu consegui achar Vários post-it Que a gente não tinha usado Ano passado Realmente, gente Não usa Que isso, gente Eu vou usar esse ano Vou usar Pra provar com a minha irmã Que eu quero comprar mais O que mais tem A gente já falou Que não comprou Já material escolar na Shein Mas já comprou sim Essa pasta aqui Faz um tempo Que ela é muito boa Ela é daquelas Sanfona que fala, né Acho que é Sei lá Bem separadinha Enfim, gente A gente não comprou ela Pra esse ano A gente comprou no ano passado E a gente vai continuar usando Tem muita coisa Pra guardar ainda E pra finalizar, gente As coisinhas Nós temos aqui Corretivo, né Esse que é essencial Temos borracha Temos borracha Essas duas E mais duas Branca básica Apontador Esses de ferro aqui Que são ótimos Esses dois mais bonitinhos Ui Aqui, ó Um verde e um rosa Ah, gente Tem essas três coisas aqui, ó Esse aqui Que é tipo Um planner Não é um planner Na verdade Tá escrito aqui Li agora Que é pra separar, gente Pra chegar Na terça Semana Metas da semana Que não esquecer Deixa anotações aí Vamos usar esse ano Vou tentar usar Também tem outra agendinha aqui Que a gente ganhou de uma fã Faz muito tempo Vamos usar Sim, vamos usar Pra adotar E também, gente Isso aqui Que eu tô vendo Que eu não vou usar, né É Que é tipo Um espregador, assim A gente comprou Esse espregadorzinho Não sei pra que Vamos ficar devendo O porquê Mas É isso aí, minha gente Esse foi nosso material Escolar 2023 Tô ansiosa, gente Pras aulas, assim Provavelmente vou me arrepender Ter falado isso As férias é bom, né, gente Deve ser muito corrido Mas é isso, gente Muito obrigada a todos Que assistiram o vídeo Não esquece De deixar o seu like Por favor, gente Se inscrever no canal Porque tem short aí Quase todo dia A gente pode ser short E sigam a gente Nas outras redes Instagram, TikTok E afins Um beijo Minhas estrelas Que Deus ilumine O coração de vocês Bye